Começando o dia, infelizmente um acidente registrado na Avenida das Laranjeiras. O pessoal do SEAT foi para o local para poder dar atendimento a uma senhora que é enfermeira do Hospital Universitário. Ela estava vindo com uma amiga quando um busão apareceu e esse ônibus, ele simplesmente atravessou, ele atravessou a pista para poder fazer essa passagem lá. Quando o ônibus estava subindo, ele tem as duas pistas da Avenida das Laranjeiras. Então quando ele atravessou, a metade do busão ficou no meio da pista, porque ele tem que esperar os carros que estão vindo de lá para cá. O motorista não tinha o que fazer. O rapaz da moto, que não tinha visão das duas senhoras que estavam passando por lá de lá do ônibus, foi passar por aqui. E aí infelizmente, três pessoas no chão. A enfermeira sofreu um ferimento mais grave e o motociclista também precisou de um atendimento. Já a outra senhora que estava com ela, não sofreu nada. Um cruzamento perigoso aqui na Avenida das Laranjeiras e um atropelamento nesta manhã. O senhor estava trabalhando aqui? Estava, estava aqui abrindo os portão aqui. Eu vi o movimento, três pessoas. O motoqueiro atropelou duas mulheres na travessia aqui. É muito perigoso a travessia aqui e tem pessoa que vem para o postinho de saúde e na hora de atravessar a rua acontece um acidente. A outra senhora não sofreu nada. Não, a outra não. Só a outra. Alguma machucou a cravícula. A outra não. A enfermeira do HU que teve ferimento mais grave. Mais grave, é. E na hora vocês já tentaram ajudar? Já, já fechemos, já coloquemos cone já, porque é muito movimento aqui. Muito perigoso esse cruzamento aqui. Na hora, no horário de rush, isso aqui é um inferno para atravessar? Isso aqui ninguém atravessa aqui não. Ninguém consegue. Só se parar o trânsito para atravessar. Mas não tem como parar. A CMTU já veio aqui para ver, para fazer uma via aqui, para passar aqui, mas até agora ninguém fez nada. Faixa elevada, algo nesse cruzamento? Faixa elevada, isso. E se não for isso, não diminui a velocidade? Não, não diminui. Não diminui, porque pode prestar atenção para você ver que o pessoal vem em uma velocidade tão grande aqui, que se bobear, aqui vai acontecer acidente mais grave ainda. Você já acordou com barulho? Já, óbvio. Trabalhando? Sete e meia da manhã. Não deu nem tempo de abrir a filha. Para o capote, duas mulheres e um motoqueiro. Eu achei que estava em três numa moto, mas não era. O rapaz estropelou duas motos, mas não foi culpa dele. Entendeu? O trânsito muito rápido, ele foi tirado ônibus e pegou as duas mulheres. Eu fui saber dos socorristas do SEAT logo depois da avaliação deles, porque assim, eles avaliam, aí eles passam para o médico regulador, que geralmente está lá na sede do SAMU, e o médico regulador tem que determinar quem é que vai para qual hospital, né? O encaminhamento aqui inicial seria para o hospital universitário, para a enfermeira, por quê? Porque ela já trabalha lá no hospital universitário. Então, certamente, se sentiria, eu diria até mais confortável para poder receber atendimento lá, né? Agora, e o motoqueiro? Aí precisaram também fazer uma verificação ali, para saber para onde, para onde que iam encaminhar, tanto um quanto o outro. E o pessoal do SEAT falou conosco. Os socorristas do SEAT estão dando atendimento a uma enfermeira do hospital universitário, um motociclista que se envolveram em um acidente aqui. Um atropelamento? Sim, um atropelamento aí por moto, né? Ambos se feriram aí. O condutor da motocicleta ali tem uma suspeita de fratura em dorso do pé direito, principal e única lesão, né? Estava em baixa velocidade e essa senhora aí tem uma fratura de clavícula lá do direito aí. Devido a, conforme a colisão, ela informou que ele acabou caindo sobre o corpo dela, onde ela teve essa fratura aí de clavícula. E aí a fratura é comprovada? Sim, tem a deformidade, edema, forte dor no local e apresenta também uma criptação que indica um forte indício aí de fratura. Isso tem que levar para o hospital, né? Sim, tem que ser feito radiografia, né? Para ver se é cirúrgico ou não, mas provavelmente ficar aí de dois a três meses aí afastada. E ela, como é do hospital universitário, vai ser encaminhada para lá? Sim, a gente tentou aí o hospital, a mesma tinha acabado de sair de plantão, né? Do hospital universitário e vai ser encaminhada aí, retornar no hospital para ser feito radiografias e demais coisas necessárias.